Encerramos a série Mulheres Inspiradoras com uma história muito bonita e realmente inspiradora. Meu nome é Vanice Aparecida Romanoski Ziterel, sou casada há 30 anos já, tenho um filho de 23 anos, sempre trabalhei na propriedade rural e desenvolvo toda a minha atividade e minha vida aqui na propriedade mesmo. Minha mãe veio grávida do Rio Grande do Sul em 72 e eu nasci aqui, me criei no agro, nunca saí do agro. Aconteceu vários momentos de dificuldades, de desafios que veio também, questão, vamos dizer, climática, questão de família, saúde, então são desafios que vêm para você crescer, não é para te punir. Qual o papel da Vanice aqui na propriedade? O que a Vanice faz aqui? Um pouco de tudo, eu sou um pouco, assim vamos dizer, conselheira, empreendedora, gosto de nunca estar parada, sempre está fazendo alguma atividade, alguma coisa, então auxiliam eles na produção de grãos, aí eles me ajudam na estufa, então aqui em casa eu falo assim que existe uma sincronia de troca de serviço. Depois de Deus eu vejo que o marido e o filho são meu braço direito, meu braço esquerdo, são minhas pernas quando não estou aqui no sítio, né? São meus olhos que não estão aqui, então eu vejo assim que eles são eu também, então sem eles não seria nada. Antes dos 40 anos de idade, a Vanice percebeu que precisava dividir as tarefas do sítio com os estudos. Foi daí que ela buscou se aprimorar e fazer os treinamentos do SENAR. Daí pra frente, muita coisa mudou por aqui. Tinha 36 anos de idade quando eu iniciei fazendo empreendedor rural no sindicato rural através do SENAR. Então ali foi um ponto chave de buscar conhecimento. Eu tinha vontade, eu fazia, mas às vezes a gente não fazia o mais organizadinho, vamos dizer assim, né? E ali no empreendedor rural eu aprendi a fazer contas, ver o custo, qualidade. Então a gente põe muita coisa no papel e isso dá muito resultado pra nós. Então ali que eu comecei fazendo curso e não paro mais, né? Tem mais de 10 que eu já fiz. Eu queria buscar uma fonte de renda diferente pra família. Um extra, vamos dizer, né? Porque eu achava que tava muito na zona de conforto, muito parado, tinha que ter mais atividade, né? E aí eu fui, que tinha um curso do SENAR sobre morangos, né? Que eles iam dar uma palestra. Daí fui lá e aquilo me encantou. E pra mim foi desafiador, assim, eu gostei. Faz toda a diferença, porque eu levo o conhecimento e trago o conhecimento. Então é uma troca pra mim e é uma soma de conhecimentos e de aprendizado, né? É um grupo bom, né? Bem proveitoso, porque a gente tem várias atividades no ano que a gente desenvolve, tanto social quanto profissional ou algum curso pra nos capacitar melhor, né? Pra gente desenvolver melhor as tarefas. Então eu acho assim bem proveitoso, porque o papel da mulher agora no campo é fundamental. Se ela não quer interagir, ela vai ficar pra trás. Vai e se interage, porque vai fazer toda a diferença o dia que um desses faltar e a gente der continuidade, a diferença que vai fazer quando você tá interagindo com a família. Eu me sinto, assim, uma pessoa valorizada pelo que eu faço. O amor que eu transmito nessa plantinha vai pra essa pessoa também. O grão, o alimento, o fruto, tudo que a gente leva pra cidade, vende pro pessoal, a gente sempre tem um feedback muito bom deles. Eles falam assim, nossa, esses teus morangos é diferente.